boa tarde amigos do canal carlos gomes da silva gomes hoje eu trago pra vocês uma moedinha do ano de 1993 no valor de mil cruzeiros essa moeda é rara não é muito rara mas ela é rara não é qualquer um que possui essa moeda não né então vou chegar mais perto para que vocês possam ver tá vendo aí ela 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 tá bem tá bem conservada eu eu acho que ela não é flor de cunha não mas ela também não é mbc não sabe ela tava tá no meio de campo aí entendeu de mil reais atrás na parte traseira né em vez de ter esfinge ela tem um peixe né gente tem o peixe aí acará é um peixe muito 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 bonito né da época lá tal né e essa essa nova era ela hoje deve estar no valor mais ou menos mbc dez reais é e flor de cunha ela deve estar uns 20 reais são não estou errado flor de cunha ela deve estar uns 20 reais não é só mostrar mesmo aí né quem não quem não tiver ela e precisar dela para a sua coleção é só entrar em contato aí pelos pelos comentários tá então logo logo mais eu tô tô trazendo aí uma outra moeda aí tá bom gente então beleza valeu até a próxima